Olá, sejam bem-vindos. Cristina Ferreira parece não ter ouvido a história do rapaz e do lobo quando era criança. É que ela tem uma certa tendência para anunciar e fazer suspense de declarações que afinal correspondem a coisas vulgares. Desta vez anunciou com pouco em circunstância que tinha tomado uma decisão. Antes de ler, palavra que me passou pela cabeça que fosse comprar a SIC ou qualquer coisa assim, em grande. A SIC, afinal, tinha decidido apenas escrever. Fazer parar o trânsito para anunciar que vai escrever no seu blog é o tipo de coisa que desiluda alguns e irrita outros. Certo, certo é que também bateram palmas, o que é bom. Haverá mais gente a ler, o que nestes tempos é sempre de aplaudir. Vamos ver alguns dos comentários daqueles que esperavam um grande anúncio e obtiveram um lacónico apetésimo voltar a escrever. Olá Cristina, lia o que escrevestes e juro que não percebi que decisão é que tomastes. Mas o que eu gostaria de dizer é o seguinte. Quando fazias a dupla com o Gocha, gostava de te ver, mas sempre achei que tinhas muita cumplicidade dos dois. Eras simples e sentia-te sem filtros e isso fazia com que a dupla funcionasse. Desde que começaste a saltar de televisão para a televisão e ficaste onde estás, mudaste-te. Tornaste-te muito sonoro, respiras ganância, começaste a expor-te demais e tudo isso reflete-se nos programas que fazes. Todos têm que ser Cristina. Todos têm que ser apresentados por ti. Porquê? Mas que grande decisão! E eu a pensar que realmente era alguma coisa importante. Quando se diz ir dar uma volta ao mundo, avise. Isso sim seria uma grande decisão. Tem é que demorar uns anitos. Mas nem todos os comentários foram de desilusão. Entre os comentários positivos podem ler-se, por exemplo, O brilho quase sempre incomoda quem vive de escuridão. Mas continua. Brilha muito porque quando tem luz, não há escuridão que prevaleça. Continua assim. A ser genuína. A ser verdade. Adorei o texto do blog Daily Cristina. E que bom voltar a vê-la. E é o tanto que as suas palavras me trazem de força à alma. Opiniões à parte, aqui no Fama PT, desejamos os melhores sucessos profissionais. A Cristina Ferreira. Se gostou deste vídeo, deixe o seu comentário, like e subscreva o canal. Muito obrigada por assistir.